Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Kuchuk e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui pra simplesmente, meus amigos, resgatar o Cafu no evento da Libertadores, meu parceiro. Isso mesmo, vamos tá resgatando o Cafu aqui totalmente de graça. Aí vocês vão se perguntar, mas, Kuchuk, você só tem a carta do Advíncula. Como que você vai resgatar o Cafu? Simplesmente, rapaziada, porque eu decidi comprar todas as outras cartas no mercado. Tanto que eu tava ali com cento e poucos milhões de coins e agora estou com sessenta e oito. Por quê? Já fiz todas as ordens e comprei as outras sete cartas que faltava pra estar resgatando o Cafu. E está zerando este evento aqui da Comebol Libertadores, beleza, rapaziada? Então só bora ir pro mercado pra ver quanto que saiu essa brincadeira. Já logo aviso a vocês que não foi barato porque minha paciência também estava curta, né? Comprei aqui a cartinha do Tevez, né, rapaziada? Que, como vocês podem ver, está vendendo. Comprei aqui também a cartinha do Ramírez. Comprei a cartinha do Delacruz. Todas as cartas aqui, como vocês podem ver, elas estão vendendo, né? O Advíncula, no caso, eu nem cheguei a comprar porque eu ganhei no pack há uns dias atrás, como vocês viram, né? E a única cartinha que não está vendendo, rapaziada, foi a cartinha do Alcatraz, né? Que, como vocês podem ver, chegou no preço máximo que ele poderia alcançar aqui, né? Comprando normal. Depois temos aqui a carta dele que também está perto do preço máximo aqui, comprando por esse nível. Também temos essa cartinha que também está chegando perto, né, rapaziada? E todas as cartas estão só subindo, cara. Só que, mano, se a gente for indo quanto mais level, simplesmente cheguei nessa aqui que custa 15 milhões de coins e está vendendo no mercado, rapaziada. Sim, a melhor cartinha dele aqui que podemos se dizer deste evento está vendendo e dá para utilizar, então, na troca do nosso queridíssimo Cafu. Na troca não, né? No resgate, né, rapaziada? Paguei ali R$16.300 na carta dele e, no total, ficou 44 milhões de coins para a gente estar fazendo a nossa queridíssima aba do Cafu, rapaziada. 44 milhões de coins é muita grana, eu estou ligado, mas eu vou estar vendendo essas cartinhas depois e recupero aí os 40 milhões tranquilamente, já que o mercado puxa ali em torno de 10% da minha venda, beleza? Vamos, então, aqui está indo para o evento da Comebol Libertadores e aqui na aba de glória e, como vocês podem ver, está aqui com todo sucesso a cartinha do Cafu para a gente estar recebendo. Então, só bora, rapaziada, receber essa cartinha fenomenal e bora ver como vai ser a entrada do Cafu aqui, ó. Se liga, meu parceiro, brasileiro, lateral direito, ícone é o nosso queridíssimo Cafu Ger90 do evento, cara. Avaliada ali é 14 milhões de coins, uma carta bem interessante. E agora, mano, já que a gente já resgatou o Cafu, chega a parte que a gente tem que vender os jogadores novamente, até porque eu não vou estar utilizando eles, então não faz muito sentido eu estar com essas cartas aqui, beleza? Vender para ver quanto que vai sair o nosso meio que prejuízo vendendo essas cartas novamente, né? Vamos vindo aqui com o Delacruz, vendo aqui por R$5,90 mesmo, né? Não espero que essas cartas vão subir por agora. Vende esse Lamp aqui também, né, rapaziada, que eu não vou estar utilizando. O Baca também, que foi uma das cartinhas que eu comprei, né? Vamos ver que o outro seria o Rodon, que é uma das cartinhas que eu comprei também. Já foram um total aqui de seis cartas e a última carta, né, a mais cara praticamente, podemos se dizer, porque pelo over dele ele não vale esse valor, né? Mas vamos estar vendendo aqui a cartinha do Alcatraz por R$15,7 milhões aqui. Vamos perder uma boa grana nessa carta, só que vamos ver aqui quanto que saiu o nosso Cafu para estar chegando, rapaziada. Olha, ele está aqui no preço de R$14 milhões. Tem um pessoalzinho querendo comprar, tem um pessoalzinho querendo vender. E bora ver primeiramente quanto que vai ter saído, né? Já que a gente gastou R$44 milhões e um pouquinho, agora eu quero ver vendendo todas as cartas quanto a gente vai receber de volta nessa brincadeira. Beleza, rapaziada, mano, como vocês podem ver aqui, já foram vendidas as sete cartinhas aqui. E resgatando aqui as coins, ó, R$44,3 milhões foi o tanto que eu consegui vender. Só que tem aqueles 10% do mercado e faz eu ter o prejuízo de R$4,4 milhões de coins, rapaziada. Então, né, saiu aí por R$4,4 no nosso Cafu, que simplesmente dá para vender por tantos milhões, ó. Vamos resgatar aqui as R$40 milhões de coins de volta, né? Voltamos ali para os R$108 milhões de coins. E agora vou estar vendendo as outras cartinhas aqui, que seria a cartinha do A de víncula, que não vai servir para mim, né? Vou estar vendendo aqui, no caso, esse aqui já seria um lucro a mais. E a do Cafu também, né, rapaziada? Até porque, mesmo sendo uma carta excepcional, essa cartinha aqui do Cafu, eu não vou estar utilizando em meu elenco. Então, não faz questão de estar com ele aqui, no caso, no meu time, né, rapaziada? Então, vamos estar vendendo aqui, porque essa carta não vai fazer nada para o meu time. Então, tá aí, manos, mais alguns milhõezinhos de coins. Vamos resgatar aqui com vocês, né, um total de mais R$14 milhões e fomos para R$122 milhões de coins. Ou seja, se for fazer um resumo do que eu acabei de fazer, né, se for parar para pensar, a gente vai ver que eu consegui lucrar ali uns R$10 milhões de coins na cartinha do Cafu, manos. Porque, simplesmente, eu paguei R$4, né, tendo aqui que comprar esses outros jogadores. E o Cafu eu vendi por R$14, sendo que tinha indo os R$4 a dever aqui com as outras cartas. Então, mais ou menos, lucramos ali em torno de R$10 milhões de coins na cartinha do Cafu. Um lucro de graça que valeu muito a pena, até porque cada milhõezinho aqui dentro desse jogo ajuda bastante o nosso elenco. E para zerar o evento de vez, rapaziada, além da gente ter feito aqui, então, o Cafuzeira, né, que é a cartinha excepcional que lucramos 10 milhões de coins, né, vamos também estar zerando esta aba aqui, que daqui 30 horas vai estar lançando uma nova aba, só que a gente só vai saber quando lançar, né. Então, vamos estar vendo aqui que carta interessante eu consigo neste pack aqui, beleza? Vamos torcer para ser telão e vai lá. E aí, faz a boa para a gente, manda um telãozinho, vai! Ah, mano, pelo amor de Deus, ganhar um 79 é brincadeira, viu? Jogar 16 partidas para isso é muita sacanagem, rapaziada. Mas está aí, velho, agora, meu parceiro, ô louco, aumentou aqui a recompensa, hein? Ah, então está ficando mais interessante ainda, velho, não sabia disso aqui, rapaziada. Que bom que vai aumentando a recompensa e a gente pode pegar cartas ainda melhores, mano. Interessante esse quesito, velho. Só que agora a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né, que como está acabando o nosso queridíssimo evento de boas-vindas, né, vai acabar os 30 primeiros dias aí de FC Mobile, a gente vai falar sobre o novo evento que vai chegar nessa quarta-feira às 22 horas da noite. Então, beleza, manos, agora vamos falar sobre o novo evento que vai estar chegando nessa quarta-feira às 22 horas da noite, horário de Brasília. E sim, rapaziada, é o evento da nossa queridíssima Champions League. Aí muita gente vai se perguntar, mas, Cotia, que se você foi em eventos ao vivo e ali no nosso queridíssimo, eu acho que é modo desafio, onde que fica o evento da Champions, rapaziada? Aqui em torneios, né, você vai encontrar esse evento da Champions League, rapaziada. E não, não vai ser esse evento aqui, e sim um evento principal, onde vai ter cartas da própria Champions League sobre a fase de grupos, rapaziada. A EA Sports, né, postou isso aí que vocês podem estar vendo na tela de vocês, né, falando um pouco que vai ter uma live deles amanhã, né, e explicando um pouco sobre este evento. E é claro que vai ter vídeo aqui no canal sobre o evento da Champions League. Então, se preparem, porque está chegando a Champions League e eu vou explicar tudo para vocês. Vou tentar trazer cálculos, se for um evento aí que também dê para trazer estratégias, tá, rapaziada? Então, já se inscreve no canal para saber tudo sobre esse novo evento que chega nessa quarta-feira. Não temos muito a falar sobre esse evento, apenas que vai chegar cartas de jogadores famosos desse evento. Só que ainda não temos aí um pouco de como vai ser, né. Só amanhã na live vamos saber um pouco mais sobre esse evento e conhecer com clareza como que ele vai ser. E às 22 horas da manhã também vai estar sendo lançado o evento dentro do jogo que na quinta-feira eu vou explicar tudo certinho para vocês, beleza? Então é isso, manos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixe aqui o likezão. Tamo junto. Se inscreve no canal. Valeu e fui!